A assistência vicentina de Três Pontas, a Vila Vicentina, clama por ajuda. Desde o início da pandemia, as doações caíram cerca de 75%. Devido à pandemia, 75% das nossas doações caíram. Hoje o lar sobrevive dos benefícios dos idosos. E o que vocês estão mais necessitando? A gente precisa muito de fralda, extra G e G, leite, shampoo, condicionador e água sanitária. Está difícil até pagar uma simples conta de luz. Bancar as despesas com alimentação, então, nem se fale. Os 55 idosos que vivem na Vila Vicentina atualmente fazem sete refeições diárias. Segundo a administração, cada idoso tem um gasto por mês de R$ 1.800. Hoje a nossa alimentação fica em média de R$ 9.000 por mês. A gente também tem uma folha de pagamento com 39 funcionários. E como a gente é uma empresa, a gente paga impostos, taxas, luz, água. E tem um gasto também com os idosos, né? Eles têm pedidos particulares deles. Além de todos esses pedidos especiais feitos pela Daiane, o asilo está tentando arrecadar dinheiro, cerca de R$ 99.000,00, para a instalação de energia fotovoltaica aqui no local. E, Cassiano, essa energia vai beneficiar o quê no asilo? Essa energia fotovoltaica vai beneficiar muito a economia, né? Os gastos são muito altos. É na faixa de R$ 4.000 por mês e seria uma grande conquista a gente colocar a energia fotovoltaica aqui. Por isso, então, a nossa pedido pelo apadrinhamento, né? Por essas empresas que todos geram na nossa cidade, que sempre tem o nosso dano, que nós útil novamente, e que possamos conquistar e deixar um bom fruto do lar de São Vicente de Paulo. Desde 2018, a Vila Vicentina luta para conseguir um alvará junto ao Corpo de Bombeiros e finalizar as obras estruturais no local. Que a gente tem que se adequar a extintores, corrimão e tudo mais, né? E a gente já concluiu 80% da obra, ainda falta 20%, a gente está ciente. E a gente pede também o apoio das autoridades locais, né? Para nos ajudar aí, entender que a gente não faz porque a gente não quer, e sim pela falta do recurso.